Eu tinha medo do seu medo Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama Que eu não gosto só porque você mandou E o que eu quero, eu vou conseguir E o que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais E perde mais Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais Você é forte, mas eu sou muito mais lindo O meu cinto é sutilante, minha bota e o meu boné Não tenho pressa, tenho muita paciência E na esquina da falência eu te pego pelo pé Olha o meu charme, minha túnica, meu tempo Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar Eu vim de longe, vim de uma metamorfose Numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar E o que eu quero, eu vou conseguir E o que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais É difícil, pois quando eu quero todos querem Quando eu quero todo mundo perde mais O que eu quero, eu vou conseguir E o que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero todos querem Quando eu quero todo mundo perde mais É difícil, pois quando eu quero todos querem Quando eu quero todo mundo perde mais Você é forte, faz o que deseja e quer mais Se assusta com que eu faço isso, eu já posso ver E foi com isso justamente que eu vi maravilhoso E aprendi que sou mais forte que você E o que eu quero, eu vou conseguir E o que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero todos querem Quando eu quero todo mundo perde mais E pede mais Pois quando eu quero todos querem Quando eu quero todo mundo perde mais E o que eu quero todo mundo perde mais E o que eu quero todo mundo perde mais